Abertura Abertura É nosso, estamos liderando, continue! Estão pegando, Benjam! Able, está no papo! Se a gente caga, a gente se levanta! Capturando o Baker! Cão de guarda é inimigo que atenta! Reconhecimento hostil no ar! Iniciões do Céu! Baker está no papo! Baker é nosso! Iniciões do Céu! Abertura 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 Perdemos, Baker. Estão pegando, Abel. Granada de confusão! Reconhecimento hostil no ar. Tem espiões no céu. Estou levando o espiço. Pegando, Baker. Pegando suprimentos. Estão pegando eles. Granada de confusão, gente. Estão pegando, Baker. Meu Deus, meu papai. Reconhecimento hostil no ar. Tem espiões no céu. Tentem se esconder nisso. Preciso. Tentem se esconder nisso. Tentem se esconder nisso. Estão de bola. Presta atenção. Atenção! Dirigência nova, pronta para reportar. O governador, pronta para ação. Estão pegando, hein, irmão? Ninguém foi! Bom trabalho! Essa vai ser nossa! Não relaxa! Estão mais perto do que eu pensava. Granada de concussão! Granada de concussão! Aliados mandaram coisas para vocês. Minha cabeça está adiando! RECONHECIMENTO ACIMA! Estão pegando, hein, irmão? Grato! Ah! Uh-huh! Ah! Tô ficando bravado! Então é muito difícil! Meio Jaira! Choke-te-cê-me, gente! Tentando o objetivo de venha. Reconhecimento hostil no ar. Espiões do centro. Rouba-a-vou a minha vida, senhor. A gente está atirando. Reconhecimento no céu. A gente está dominando. Segura as posições. Entrega a ele. A gente está atirando. Estão pegando, veiga. Able está no papo. Objetivos garantidos. Segure-se. A rodada da luta. Estou sentindo cheio. A gente está nova pronta para rebotar. A viagem de rodagem com a plantadora. Estão pegando, Able. Isso é segurar o tramo. Boa, caralho.